É no COA, Centro de Orientação e Aconselhamento Estorológico, que as pessoas que contraíram o vírus buscam apoio pessoal e tratamento. Cerca de 350 pessoas são atendidas aqui. Somente este ano foram detectados 15 novos casos no município. O dia 1º de dezembro é internacionalmente conhecido nas últimas décadas como o Dia Mundial de Combate à AIDS. Uma data para lembrar, para trazer informações e, sobretudo, provocar e estimular o conhecimento. Porque o conhecimento pode fazer a diferença. Por ser um centro regional em medicina e ter um trabalho de referência no COAS, Pato Branco tem recebido muitas pessoas de outras regiões para tratamento da AIDS. O grande problema nosso é que está vindo muita transferência de outros lugares aqui no Pato Branco. Em torno, mais ou menos, de 20 transferências para o nosso município este ano. Então, isso aí aumenta. E temos 64 crianças expostas em seguimento aqui. Criança exposta é aquela criança que nasceram de mãe soropositiva. E eles não contraíram o HIV, o vírus. O COAS acompanha as crianças até os 12 anos para avaliar a reação aos medicamentos. Através de exames laboratoriais de função do fígado, função renal, hemograma, para ver se esse medicamento provoca alguma alteração no organismo da criança, porque são medicamentos novos. Não deu ainda observar o que pode provocar essa medicação a longo prazo no organismo de uma criança. Por isso que a gente realiza esse seguimento anual. Doutor Maurício, que é o responsável técnico pelo COAS, alerta para medidas de prevenção. A melhor prevenção é o sexo seguro, ou seja, a famosa camisinha, é o preservativo. E eu recomendo ainda que todas as pessoas que fizerem sexo não seguro, ou seja, sem preservativo, tem que fazer o teste. Detectar o vírus no organismo permite ações que impedem que a doença se desenvolva, com manutenção da carga viral baixa e que vai fazer toda a diferença na vida de quem contraiu o HIV. É tranquilo e não é mais aquele coquetel de 10, 12 comprimidos. Nada mais dois comprimidos ao dia e tem que aderir ao tratamento. Aí sim, com certeza, a vida é melhor, o estilo de vida melhora e a longevidade da vida também.